Cariane, obrigado pelo excelente trabalho e pelo caráter que exibe ter. Você toparia o desafio de mudar um cara gordo para um cara saudável em seis meses? A gente já fez bastante projetos. Como assim eu toparia o desafio? Qual o nome dele? É DG Omatuto. DG, eu já fiz isso com muitas pessoas, muitas. E quem sabe um dia eu não possa fazer isso também contigo. Projetos de emagrecimento são os que mais me fascinam. Por quê? Porque eu já estudei muito a mente das pessoas obesas nos vários projetos que eu fiz. E eu descobri uma coisa. Que o obeso, ele mais precisa de motivação e disciplina. É mais uma educação mental do que uma educação técnica. A parte técnica, muitos obesos, pela sua frustração em tentar emagrecer, eles já estudaram. A maioria das pessoas obesas sabe muito de dieta, já leu, mas não conseguem fazer. E aí a luta da gente é conectar essa pessoa a isso. Nós temos um projeto chamado Projeto 60 Dias. E dentro desse Projeto 60 Dias, nós trabalhamos muito nas nossas comunidades e nos nossos grupos a parte de conexão da pessoa obesa com a dieta. Porque na hora que ela se conecta, cara, ela se realiza. As maiores evoluções que nós temos dos nossos alunos são de pessoas obesas. E aí E aí E aí